Olá meninas, olá meninos, eu sou Fran e hoje começa mais um vlog aqui da nossa viagem que eu vou chamar de diário da viagem, já que vocês gostam tanto do diário de família esse é o diário de viagem que vocês vão gostar mais ainda porque tá assim de coisa legal, de novidade se você parou nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas aqui assiste os outros, desde a gente arrumando a mala, o avião, meu Deus do céu então assiste a sequência pra você poder ficar por dentro de tudo, desde o comecinho e gente, aqui a varandinha do nosso apartamento aqui em Fortaleza que eu mostrei pra vocês também, tem vídeo aí no canal e a vista do nosso apartamento aqui, olha pra onde dá gente, o vai com tudo, será que a gente vai nesse brinquedo? eu não sei não, eu não sei, eu tô muito em dúvida gente porque eu tenho um pé atrás com esse brinquedo depois a gente conversa mais sobre isso mas vamos ver, vamos ver, coloca aqui nos comentários se eu devo ir ou não Fran vai, Fran não vai coloca aqui que depois eu... e aí vocês vão me ajudar a decidir agora vamos tomar o café da manhã lembra ontem o teto de garrafa? olha aqui, é o chão de garrafa eles gostam disso, né? é deve ser pra aproveitar as garrafas, né? o chão é todo assim, ainda forma desenho legal e hoje é nosso primeiro dia aqui no parque mais ela vai ter muito tempo que você tem um ? o no a palavra eu sou assertive uma uma toda não a Nossa, as colas nos costas? As costas? Cuidado! E aí? Como é? É bem rápido, é muito rápido. Você descolou. Aham, descola. É horrível. E é funda, piscina? Para sair ali da pedra, depois não. É funda? Da pé, viu? Da pé? Já. Está aqui assim. E mim vai tapar a cabeça, né? Mas ele pergunta se sabe nadar ou não. Aí ele avisa aqui. Estamos aqui na área de criança e é muito lindo. E está um calor, gente. Está um calor. Um calor. Muito calor, sabe? Muito quente, gente. E essa área aqui é linda. Vou mostrar para vocês. Olha, gente. Aqui é só para a criancinha. E as mães que acompanham. Está gostoso aí, Nina? É gelado. É, minha filha. Aqui é gelado. Aqui não é quente, não. Mas com esse calor, água quente aqui não ia dar certo, não, né? Então vamos aproveitar aqui. Fui com a Nininha. A Belzinha quis ir também. A Nininha quis voltar. O negócio está bom demais, minha gente. Diversão total. Vamos lá. Um, dois, três e... Lá vem a Nininha. Olha lá ela. Uh! 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 Olha ela, que limpeza! Vem, menininha! Gostou desse? Sim! Eu não saí. Não? Vem rápido? Uhum. Que bom! Não sai. Não sai. Opa! Agora vem a Bel. Legal, Lilinha! Legal, Lilinha! Gostou? Linha, já passa. Ah! Vai ser legal? Legal! Pode! Pode! Legal! Tem alguém feliz aí? Não! Você vem de costa? É, eu vim de costa, eu vim de costa Sério? Eu queria vim de costa, eu vim de costa Eu vim de costa, eu vim de costa E como foi? Eu vim de costa, eu vim de costa Pode, é, todo mundo vim de costa Eu vim de costa Eu vim agora na parte do Arrepios E o Mau Mau vai descendo Minha missão A gente fica mofando aqui pra gravar Tem uma garotinha aqui na nossa mesa Aqui em frente, eu não vou mostrar porque eu não posso mostrar Como eu já expliquei A garotinha tá em pé na mesa E que nininha com as costas virada lá pro chão E a garota vai cair E cai nem tanto por favor, nem cai nem olhou Gente, e assim, eu sempre faço essas previsões e acontece Várias vezes eu já fiz isso Mãe, agradeço que você vem cair ali Sim, porque tá na cara É muito previsível, né? E já são... São que horas? 1h21 E nós já fomos em várias atrações, né? Mau Mau foi no Insano E gente, eu fiquei vendo As pessoas descerem Tem gente que boa Que boa Assim, sai mesmo Pum, descola, sabe? Alto, pai Outros não Outros vêm Numa boa O Mau Mau não descolou muito, não Mas, nossa Tem gente que descola muito Sobe, sai E volta Parece que vai voar Vai pra fora do brinquedo, sabe? Daí você É, mas dói? Não Aí, o pai foi no Mini Insano também Tem muita gente que fala que o Mini Insano é pior do que o Insano Mas o Mau Mau não achou não, né, Mau Mau? Não, é mais rápido É, a diferença, pelo que eu vejo É que o Insano, ele tem uma Um lugarzinho ali que você senta Pra depois a queda livre ali, né? E o Mini Insano já vai na queda Não tem aquela rampinha Aquele negocinho reto Já vai na... Já cai direto Já cai direto Com a vantagem que o Mini Insano você sai no escorreguinho raso E o Insano você sai na piscina funda, né? 1,70m Profundidade E é isso A gente... Eu não fui ainda não, gente Eu vou outro dia Outro dia Até porque essa blusa aqui, ela cola nos brinquedos E eu fico encalada Eu não saio do lugar Ela gruda Mas pode, pai A sorte gruda também Fica preso no Insano lá no meio do escorreguinho É impossível, né? Então você pode ir com a blusa, mãe Mas todo mundo que tá com essa blusa, os homens, sai tudo com a blusa no pescoço, levantada Porque o moço lá pede pra levantar Pois é, eu vou levantar minha blusa? Não Ué, você tá de jiquinho por baixo Não, mas eu tenho trauma de biquini sair Porque lá, no outro lugar, o biquini saiu Fiquei pelada Foi horrível, gente Eu vou vir com um biquini melhor Esse é muito frágilzinho É mais rindo das pessoas que saíram É, a gente tava rindo, não A gente tava rindo um pouco lá das pessoas Saia sunga, saia shorts, saia biquini Aí depois, viu, gente Deseja Não é que deseja, né? Você ri dos outros Depois acontece com você É assim, a gente riu porque não é nada de ruim, né, gente? Não faz mal nenhum Só paga o mico, né? E agora nós vamos onde? Descansar do agulha Descansar do agulha Do agulha Cerrado, né, menina? É Aquele outro que você foi, você achou fundo, né? Horrível É o que eu falo com a menina Ela fingiu naquele Eu quero, eu quero, eu quero Falei, tá bom O pai te espera no final Aí ela achou que... Eu não sabia que ela é muito fundo Que é fundo Que é fundo É, e também quando ela... Eu levei ela lá em cima O moço não falou nada que era fundo Ele não falou, é fundo Sabia, dá Mas assim, não é fundo também, gente Só afunda um pouquinho Não, mas eu não sei lá Mas o Mau Mau tava lá embaixo pra pegar ela E foi tudo bem Aí eu não gostei, não vai mais Porque tem tanto prefeito É Legal? Legal? Tem menina aí de novo Ainda em todos os escorregos do parque Menina aí Ai, menina Ei, mano Tá porrada de porta abertadão É, velho Calvado, é Não é, vieram no laranja Tá esperando o amarelo Olha que coisa linda É esse churros colorido de doce de leite O da Bela de chocolate preto Com doce de leite E aí, tá bom? Muito Muito Meninas ficaram com churros E eu e o Mau Mau Vamos dividir esse açaí Que elas não gostam Quem gosta de açaí aí Que coisa linda de areia Maravilha Agora já tá quase na hora da gente ir embora Vem, menininha Brincou demais, gente Todo mundo brincou muito Um dia foi muito legal É Mas uma dica que eu dou Não venham pra parque aquático Com essas blusas assim, ó Porque isso daqui Agarra nos brinquedos E atrapalha muito Muito, 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 muito Então É melhor você não vir de blusa Assim É melhor um biquíni mesmo Ou um maiô com as costas de fora Tanto que os moços dos brinquedos Quando os homens estão com essas blusas Eles levantam a blusa e põem na cabeça Pra poder escorregar Foi muito ruim Eu fui de um encorrega Já que eu fiquei parada Eu tive que sentar pra empurrar com a mão Com a mão A nininha A nininha várias vezes ficou presa, né Porque isso agarra Eu fiquei presa também O meu short Shortinho Agarra Eu fiquei presa quando eu fiquei parada Eu coloquei porque é bom que protege do sol, né Mas ao mesmo tempo Te limita os brinquedos Porque você fica agarrada E você tem que ir ajudando com a mão A nininha falou Nossa Também é bom roupa com mão da campira Porque não queima É bom porque não queima, né Mas atrapalha nos brinquedos E o nosso dia hoje de parque Vai ficando por aqui Assistam os vlogs do nosso diário de viagem Desde a gente arrumando a mala O avião Vem assistindo pra você acompanhar tudo direitinho Tem mais um monte de dias aqui Vai ser muito legal, gente Eu vou gravar tudo pra vocês Então é isso Fiquem com Deus Um beijo e tchau, tchau